Música Em comemoração aos 30 anos do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro, o deputado Anderson Moraes entregou uma moção de aplauso para o presidente da instituição, Antônio Ordagi. A cerimônia aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, e contou com a presença de autoridades e delegados federais que atuam no Estado. Criado em 1993 com o objetivo de defender os direitos dos delegados de Polícia Federal, o sindicato é afiliado à Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. A instituição também atua realizando reuniões com representantes do Poder Legislativo, de órgãos da administração pública e da sociedade civil. Durante o evento, o presidente do sindicato também entregou medalhas para homenagear os fundadores da instituição e algumas autoridades do Judiciário Fluminense. Nós somos o sindicato dos delegados de Polícia Federal no Estado do Rio. Então, esse reconhecimento por parte da população é muito importante para nós. Por outro lado, vamos fazer hoje a homenagem a algumas personalidades, primeiro aos fundadores do sindicato, alguns que estão aqui presentes, e algumas autoridades que têm importância relevante no cenário jurídico e de colaboração com a Polícia Federal, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Então, para eles, a gente vai fazer essa homenagem, é um privilégio para nós. A autor da comenda, o deputado Anderson Moraes, falou sobre a importância do Parlamento Fluminense prestar o devido reconhecimento a uma instituição tão importante para o Estado no que diz respeito à segurança pública. Hoje, comemorar 30 anos do sindicato dos delegados da Polícia Federal, aqui dentro do Palácio Tiradente, esse lugar aqui tão histórico, é o mínimo que nós podemos fazer para poder retribuir, assim, de alguma forma, tudo aquilo que esses policiais vêm fazendo por todos nós durante todo esse tempo. Tive a oportunidade de conhecer o presidente do sindicato, que é o doutor Ordaci, uma pessoa extremamente íntegra e que nos fez essa solicitação para que possamos comemorar essa data tão importante aqui. E hoje, sem dúvida nenhuma, teremos uma festa maravilhosa em comemoração desses 30 anos. E, mais uma vez aqui, eu quero reforçar que o nosso mandato, ele vem de encontro em apoiar de forma incondicional todas as forças de segurança do nosso Estado. Música 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 Música